Aqui é o tigre, mané! Tem que ter muito respeito pelas nossas corpos Tô mentindo, eu falo mesmo Ele tá satisfeito, já sabe, né? Reclama com Deus Olha aí perto de novo e com a sua higiene Em pretecer o seu pensamento Ouvir minha voz é prova de amor Hei de lutar, jamais desistir Meu nome é beijaflou Em pretecer o seu pensamento Ouvir minha voz é prova de amor Hei de lutar, jamais desistir Meu nome é beijaflou Eu sou negro, sou negro Sou muito mais orgulho que lamento A minha pele é empoderamento Sou cria do quilombo da bachada Eu sou raiz, raça que não há discípulo A chama que jamais apagará O vencedor Neguinho da beija-flor eu sou Eu sou vencedor Império de novo e com a sua eu sou A acreditar Me fez renascer Com chama no olhar Pra seguir em frente Meu dom é a arte Voando cheio de amor Na galho pegador Presente O santo é o meu universo O tom dos meus versos E gerar canções Isso aí Memórias Tem poesias De frases escritas Num papel de pão Ganhei os palcos da vida Graças a Deus Com muitas avenidas Eu virei representar Sou eu a voz que não cala O bonequinho da bala Que perde o chão a cantar Eu sou O brito que anuncia a soberana Eu com a campaneira Que o anísio abraçou Sou a resistência do negro A império de novo e com a sua eu sou Enfrenta O seu pensamento Ouvir minha voz É prova de amor Hei de lutar Jamais desistir Meu nome é Beijo Enfrenta O seu pensamento Ouvir minha voz É prova de amor Hei de lutar Jamais desistir Meu nome é Beijo Dar por você Sou negro Sou muito mais orgulho que lamento A minha fé é empoderamento Sofia, Sofia Sou cria do quilombo da baixada Eu sou naí Faz o que não há de se culpar A chama que jamais apagará O vencedor O presidente J.E. E que o também já foi Eu sou Eu também sou Império de novo e com a sua eu sou Acredita Me vejo é nascer Ou chama no olhar Pra seguir em frente Eu dou a minha arte Voando cheiro de amor Agarra o que já for presente O samba é o meu universo O tom dos meus versos Que geram canções Memórias De poesias De frases escritas De um papel de pau Ganhei Ganhei Os palcos da vida O mundo é bebidas Me orgulho em representar Sou eu A voz que não fala O levinho da bala De pés no chão a cantar Eu sou O grito denuncia a soberana Levando a bandeira Minha luz abraçou Toda a resistência Domingo Mexe lá Em pretecer O seu pensamento Ouvir minha voz É prova de amor Tente lutar Jamais desistir Meu nome é quem já for Em pretecer O seu pensamento Ouvir minha voz É prova de amor Tente lutar Jamais desistir Teu nome é beija É o tigre, mané Vem toda beija Vem toda beija Vem toda beija Tá no mesmo E se não tá satisfeito Já sabem, é? Modéstia à parte Muito obrigado